E na questão do rio Baquiri Vuguassu, o rio corta uma parte da cidade e as áreas lindeiras a esse rio, toda vez que chove, se chover forte, e não precisa nem ser em Guarulhos, se chover na cabeceira que fica ali perto de Arujá, a água vem tudo para cá e entra na casa das pessoas e elas perdem tudo. A gente começou uma obra muito grande, a gente não finalizou ainda, a gente já melhorou e muito essa questão de enchentes em Guarulhos. Mas está longe do que a gente quer ainda, porque essa obra não está finalizada. A gente vai conseguir finalizar o ano que vem e ainda colocar um big parque, um parque gigantesco, em cima dessa área que a gente está fazendo toda a macro-drenagem e canalização. Então vai ser um parque linear gigantesco. O Guarulhos que está me vendo agora sabe que a gente tem o Bosque Maia, que é um modelo de parque. Esse parque que a gente vai fazer em cima dessa macro-drenagem vai ser cinco vezes maior, mais ou menos, do que o Bosque Maia. Então vai ser um negócio extraordinário. E além de resolver o problema de água, de enchente dentro da casa das pessoas, principalmente naquela região, que corresponde a 70% das enchentes da cidade, vai levar mais qualidade de vida, que no final do dia é o que todo mundo quer. Qualidade de vida para você mesmo, para a tua família, para os seus filhos. E é o que a gente vai conseguir fazer. Então, a partir do momento que a gente começar a encaminhar para o final dessa obra, eu vou discutir com a sociedade, em algumas audiências públicas, o que essas pessoas querem no parque, para a gente fazer um parque que atenda os anseios do Guarulhense. E é o que a gente vai conseguir fazer.